Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o início de uma decoração que a gente vai fazer Uma ilha em gesso sobreposta, flutuante como a gente costuma chamar, né? O que acontece? Eu já tenho um forro feito aqui Vocês acompanharam também nos nossos vídeos aí fazendo esse forro E aqui, exatamente aqui embaixo, vai ter uma ilha onde vai ter o cooktop do nosso cliente E um balcão mais alto seguindo na pedra Então a gente vai criar aqui no teto exatamente uma ilha em gesso flutuante Abaixo do gesso, abaixo do forro Pra decorar, pra fazer composição, conjunto dessa ilha A mesma largura e comprimento que a gente vai ter embaixo, a gente vai ter aqui no teto Então eu vou começar a desenvolver ela aqui e vou mostrar um passo a passo pra vocês Bem legal, bem interessante Então, algumas dicas que já vai sendo falada aqui agora Primeiro, quando a gente vai fazer a fixação de uma ilha em cima de um forro A gente utiliza o que? As próprias estruturas que já existem aqui As canaletas do forro é onde você vai fixar suas cantoneiras pra descer os fechamentos Então eu vou começar a fazer os fechamentos internos, ok? Fechamento interno e depois eu faço o forrinho É um trabalho teoricamente tranquilo de se fazer Não vou dizer simples, porque esse é trabalhoso, é bem artesanal Mas tranquilo de fazer Então, eu já determinei aqui, já fiz as minhas medidas Já bati a linha no teto, tá vendo essa risca aqui? Já determinei a minha largura aqui da minha ilha Já determinei o meu comprimento também Que vai vir até aqui, onde eu já fiz essas marcações O que eu vou fazer agora? Vou pegar a cantoneira Medir aqui exatamente nessas medidas que eu fiz Vou cortar e vou fazer a fixação dela com o parafuso Nas canaletas que está nesse sentido Então eu vou colocá-las ao sentido contrário E vai dar uma fixação bem legal, bem firme, tá? Então, esse é o primeiro vídeo pra gente fazer isso aqui Deixa eu começar a montar aqui as cantoneiras Que eu vou mostrando pra vocês aí Ah, e olha só Você que tá aqui assistindo e quer aprender a fazer essa ilha com a gente Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito Já vai deixando aquele like aí pra gente também E se tem dúvidas sobre esse assunto Vai deixando nos comentários aí, tá certo? Aí galera, ó, dá uma olhada Fiz a fixação da cantoneira, certo? A cantoneira que vai segurar o fechamento interno, ok? Onde vai esconder toda a parte de fiação Enfim É... Fixou nas canaletas como eu tinha falo pra vocês, ó Eu fixei lá no cantinho na tabica Aí pegou uma canaleta aqui Pegou uma outra aqui Pegou uma outra aqui E por sorte, eu digo sorte No sentido figurado É... Porque essa daqui, ó Onde teoricamente pegaria só na placa A gente também pegou os parafusos da canaleta A gente pegou a canaleta, na verdade Tá vendo essas manchinhas mais brancas? Os parafusos da canaleta Então ficou bem mais firme do que eu imaginava Tá? Ficou bem firme mesmo a fixação das cantoneiras Parafusei, certo? Naquela linha onde eu já tinha riscado, ok? O que eu vou fazer agora? Fazer os fechamentos, tá? Vou falar pra vocês a altura que eu vou fazer daqui a pouco E... Só mostrando aqui agora A fixação dos fechamentos, tá? Vou montar agora É... O fechamento e já já eu mostro pra vocês Como que tá ficando E aí, galera Chegamos a uma fase muito importante aqui agora Que é bom até você anotar isso Pra você não esquecer, tá bom? Que é o quê? A altura do rebaixo dessa nossa ilha Quanto que a gente vai deixar de rebaixo aqui? Se vocês já assistiram outros vídeos nossos Fazendo rasgo Fazendo uma ilha no forro Uma sanque invertida Inclusive tem vídeos De detalhamento dessas decorações Que você pode procurar aqui no canal Você vai ver que a gente tem umas medidas padrões lá Quando a gente fala de rebaixo assim A gente fala de 15 centímetros Nesse nosso caso aqui Não há necessidade de rebaixar com 15 Eu deixo com menos Eu deixo com 12 Esteticamente Fica mais bonito Uma ilha suspensa Uma ilha flutuante Com 12 centímetros de rebaixo Pra você entender Aonde é os 12 aqui Tá vendo esse fechamento aqui? Dá uma olhada nesse fechamento Ele tá com 10,5 Ok? Nosso fechamento Eu já fixei os fechamentos aqui Os fechamentos internos Ele tá com 10,5 A placa Quando ela vier com a placa aqui embaixo O forrinho aqui embaixo Deixa eu fazer o forro aqui Vai pra 12 Acabado com 12 centímetros Você deixa 6 de sanquinha E 6 de abertura Ou seja Lembra aqui ó Deixa eu até pegar um ângulo melhor aqui Aqui vai vir o forro E depois a viradinha da sanca Ok? A gente vai vir com um forrinho aqui assim ó A gente vai vir com o forro E a viradinha da sanca Tá certo? Pra gente esconder a iluminação aqui dentro As lâmpadas A fiação aqui dentro Então deixei um 10,5 aqui E com a placa aqui embaixo Vai pra 12 É show Essa medida Anota aí Se você vai fazer uma ilha flutuante Que já existe forro E você vai fazer uma ilha abaixo dela Não importa a situação do seu projeto 12 centímetros 6 de sanca 6 de abertura Fica top Fica show Tá bom? E aqui como eu já fiz A fixação dos fechamentos O que que eu faço agora? Fixei com o cantoneiro lá em cima Fixei o fechamento aqui Não tem o dó de colocar parafuso Quando a gente fala de estrutura Não tem o dó de colocar parafuso Coloco uma a cada 10, 15 centímetros Tem gente que coloca um aqui Um aqui Eu não Não tem o dó Se é pra ficar seguro Vamos deixar seguro Tá bom? Então o que que eu vou fazer agora? Vou fixar a cantoneira Da parte inferior Dessa parte aqui ó Ela tem que tá nivelada Com essa aqui né Aqui ó A hora que eu fixar Eu mostro pra vocês Porque abaixo dela Vai vir a placa onde vai ser parafusada Na cantoneira Tá certo? Então vou fixar agora Essas cantoneiras Pra gente poder colocar As canaletazinhas atravessando E depois vir com a chapinha do fogo Tá certo? E aí agora é o seguinte galera ó Fiz a fixação das cantoneiras Inferiores Como eu falei Ela tem que estar nivelada Com o seu fechamento Ok? A hora que você for cortar O seu fechamento aqui A altura que você vai colocar No seu projeto aí Como eu falei Aqui tá com 10,5 Tá? A gente fixou Eu fixei aqui ó As cantoneiras de baixo Então já deixo ela niveladinha A hora que a placa vinha aqui O forrinho vinha aqui A gente vai parafusar ele aqui ó Tá bom? Então feito isso ó Já coloquei ela Toda no prumo No prumo não No esquadro No nível né Que aqui a gente usa prumo Aqui a gente usa esquadro É isso ó A gente Põe o esquadro Dá certinho ó Dá uma olhada ó Tá vendo? Colocou no esquadro Ah mas é o fechamento interno Ninguém vai ver Mas você tem que deixar no esquadro Não é só porque tá lá dentro Escondidinho Que você não vai fazer uma coisa correta Usa o esquadro Deixa no esquadro Fica perfeito Tá? E aí qual que vai ser agora O nosso próximo passo aqui Pra vocês Já ir captando a ideia Fiz aqui O que que eu vou fazer? As canaletas Onde a gente vai parafusar O forro também Que vai aqui no meio ó Entre essa e essa Ela vai ser aqui em cima Ela vai ficar aqui em cima A gente vai determinar aqui As medidas agora Pra ir as canaletas E aí faça a fixação dela em cima Só que algo importante Pra vocês já saberem Tá vendo aqui ó Como é o fechamento interno Aí o forro ele vai vir Aqui E depois subir a sanquinha Eu já vou dar acabamento Aqui agora nessa frente Porque senão depois fica ruim Quando a sanquinha tiver feita E o forro também Fica ruim pra gente dar Esse acabamento depois Então já vou dar esse acabamento Agora Travar ela depois Com as travessas aqui E aí eu posso fazer O meu forro Posso puxar o meu forro Tá certo? Então vou fazer isso agora Já mostro pra vocês Como que tá ficando Ah e volta a falar Você que tá assistindo aí E tá aprendendo comigo aqui Essa ilha flutuante Se inscreva aí no nosso canal Você que ainda não é inscrito Se você tá gostando aí Desse vídeo Da nossa Nosso método de fazer Uma ilha flutuante Deixe o seu curtir Ok? E também o seu comentário Que é muito importante aí Pra saber as suas dúvidas Tá bom? Olá galera Já fiz o acabamento Dos fechamentos Utilizei massa para drywall Com fita de papel Ok? Essa é a recomendação Não use gesso Nem use fita telada Aquela azul Ou branca Use fita de papel E massa para drywall Garanta o seu trabalho Tá bom? E aí galerinha Dá uma olhada Saiu ou não saiu a ilha? Olha lá A ilha flutuante Deixa eu virar a câmera aqui Pra vocês verem Olha lá Dá uma olhada Fiz o acabamento Coloquei a sanquinha Tem a primeira demão De massa aí agora O fio da sanca Já tá ali Dá uma olhada Que legal Ó Tá vendo? Fiz o forrinho embaixo Tá vendo que legal? Que fica depois de prontinha E isso aqui ainda Tá só com a primeira Passada de massa Tá? Esperar secar Dá uma Tirar essas rebarbas Repassar novamente Tá certo? Dá um trato legal nela Dá uma lixadinha Onde ficar alguma coisinha E pintar Depois de pintar Instalar as lâmpadas E aí sim Vai ficar show Vai ficar top E aí? Gostou desse vídeo? Então Deixa esse curtir aí Pra gente nesse vídeo Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva Pra você aprender com a gente aí Várias decorações Que a gente executa Várias dicas Várias ideias Tá bom? Se tiver dúvida Deixa aí nos comentários Se inscreva no canal Deixa o curtir Que a gente vai estar Sempre fazendo vídeos aqui Pra estar mostrando pra vocês Aí o nosso dia a dia E também dando dicas De decorações E ensinando também A fazer Igual essa ilha aqui Isso aqui vai ficar muito lindo Vai ficar muito show Depois de pronta Acabadinha Pintada branquinha Com a pedra A ilha montada aqui E você vai ver que lindo Eu vou fazer um vídeo Depois aqui De um turno Dessa obra Desse apartamento Que a gente está fazendo Você vai ver Cada detalhe bacana Que ficou aqui Que a gente fez Tá bom? É isso aí Forte abraço Até o próximo vídeo